Flaco de 2023, o que falaria para esse Flaco que está vivendo, vai, talvez o seu auge até o momento no Palmeiras? Acho que falaria que está orgulhoso, que está trabalhando para... Na posteridade, está muito melhor, e é isso, acho que é o trabalho, a dedicação que a gente põe para o nosso trabalho, que às vezes é muito difícil. E é isso, hoje, desfrutar desse momento. Não sei se é uma sensação minha, mas você parece muito mais ativo no jogo, naquele jogo contra o São Paulo, você sai, fica bravo, incomodado pelo fato de ter saído. Você acha que essa postura também modificou essas oposentas que você está aproveitando e o seu ativo nesse temporada? Eu acho que sim, que nesse Palmeiras 2024 estou tendo outro tipo de jogo, é mais confortável para mim, e é isso, às vezes um não quer sair no jogo, mas acontece, faz parte. Eu acho que às vezes as coisas sacam de contexto, né? Mas faz parte, eu acho que não ficou muito para... para sair, é mais um momento no jogo, quando você sente que não foi bem no jogo, sai um pouco enovado, né? Eu acho que é um time muito difícil, a gente fez um grande trabalho, ele está na semifinal por água, né? Porque eu tenho presente para ele estar aqui, então, acho que vou estar rápido exatamente. Eu acho que estou muito no trâmite do jogo, então, acho que foi isso. É um gol tão temprano, tão cedo que deu a força para continuar fazendo os gols que pensamos. Flaco, queria que você falasse da sua noite de gala, hoje, na Lua Baralhinha, na despedida do Vlote, projetando já o retorno ao Allianz Parque. Muito feliz, muito feliz. A gente já sente mais perto dessa volta no Allianz. Mas, pensando no que vem, eu já falei aí que nós não pensamos no campo, não pensamos no rival. Só pensamos em dar nosso melhor e fazer nosso trabalho dentro do campo. Porque o Abel aí, de acordo com o rival, ele vai trocando algumas coisas, mas sempre dá nosso melhor. Flaco, eu queria te perguntar a respeito do Abel Ferreira, porque você passou muito tempo na reserva, até às vezes contestado por alguns torcedores e tudo mais. E 2024 tem sido a sua temporada até aqui, né? Aquiliano do Paulista, não sei se você se lembra da última vez que você fez três gols no mesmo jogo, mas qual a importância do Abel Ferreira no psicológico do elenco e em especial da sua função, do seu caso? Acho que é muito importante. Ele, como eu falei, faz sentir importância aqui a todo mundo. Então, todo mundo aqui está preparado para jogar. Às vezes, acho que a maduração é o meu caso, né? Foi muito importante. Falaram muito com ele, trabalhando muito e não esperava isso. Obrigado. Falaram, como você esperava assumir a titularidade desse jeito, e disse, eu sempre amante que o Abel tem que pedir para fazer nada de conferência. Como você se preparou para isso? Ah, com a grande equipe que tenho aqui no Palmeiras, preparando jogo a jogo, treinamento a treinamento, dando o melhor. E aproveitar no máximo tudo que tem no Palmeiras, que é um time de excelência. Então, acho que também o tempo que fez me melhorar também, e assentar a cabeça e hoje aproveitar mais com essas oportunidades.